O meu real é estar a descascar estas ervilhas e ouvir barra. Que homem distante ele se tornou de mim. Estudaria em R.D. Estamos em julho com uma temperatura de novembro. Trabalho antigo a organizar e a saborear no seu detalhe. É para onde devo voltar. E para as ervilhas. Vai chover de novo. Terceira bática de chuva e de canto. Esta é uma prova de resistência como nunca conheci. Barra vagamente longe na OMS e na Xemol. E perto de mim, entrando pela porta que está atrás do meu ombro. E há OC. Sempre atravessando Lisboa, neste dia em que não nos é permitido encontrarmos. Pois eu permaneço aqui. Subo para ir buscar os seus passeios no livro do desassossego. E encontro-me subitamente a três no patamar. Barra toca o órgão no exterior. No lugar em que a praça de R.B. é mais monótona. Toca para mim e para ele. Com relâmpago de amizade nas veias. Não sabe nada destes portugueses que pedem Deus num país estrangeiro. Enquanto a água penetrava, fresca e renovada, as imagens da água, tais como cópias da noite, abatiam-se sobre ela. O prazer de um não é o prazer do outro. Tu queres-me, podes, possuís e devastas. Eu quero-te, posso, sai de mim e entregue-me às puras imagens. Esse é o trabalho de nos fazermos. Uma parte humana e outra, a mais longe possível do humano. Forças, cães, viados, mirra, sol, vinha, perfume. E que entre eles, hoje sim, o que há de escrever eternamente os nossos sonhos. E que entre eles, hoje sim, o que há de escrever eternamente os seus sonhos. E que entre eles, hoje sim, o que há de escrever eterno. E que entre eles, hoje sim, o que há de escrever eterno. E que entre eles, hoje sim, o que há de escrever eterno.